Aqui nos comentários, agora a gente vai falar sobre a vitória do São Paulo fora de casa contra o Bahia. 3 a 0 para a equipe treinada por Zubeldi, uma bela vitória. A gente vai trazer aqui no papo com a gente Thiago Mastroianni e Joana de Assis para comentarem aí essa partida. Eu vou começar com quem ganhou o jogo, tá Jo? Traz para a gente as informações de um São Paulo que me pareceu bastante recuado no jogo, né? Não tinha posse da bola, mas buscou três gols, explorando os erros aí do Bahia. Bom dia. Bom dia para você, minha amiga, para o Mastroianni, enfim, para todos os amigos que acompanham o Redação, Martinho e Tales. Bom, acho que você definiu muito bem, o São Paulo soube aproveitar as oportunidades que teve, né? E foram oportunidades que o Bahia deu de bandeja, a começar pelo primeiro gol do Marcos Felipe. Uma reposição de bola incompreensível, o São Paulo nem estava pressionando ali a saída de bola do Bahia. E ele dá um passe para o Luiz Gustavo fazer esse primeiro gol. Mas se você olhar o começo do jogo, e o Mastroianni vai concordar comigo, acho que todo mundo vai concordar, a gente só deu o Bahia. E aí faltou eficiência para o Bahia chegar a esse gol. Também teve a eficiência do goleiro, do Rafael, que fez duas boas defesas. Mas a história do primeiro tempo, e é uma história que se repetiu no segundo tempo também, foram chances empilhadas do Bahia, principalmente concentradas ali no começo do jogo, e que foram desperdiçadas. E aí o São Paulo finaliza a primeira, que é esse chute aí do Luiz Gustavo, com 21 minutos de jogo. E na sequência, essa reposição de bola, aí difícil, né? Do Marcos Felipe, dá no pé do Luiz Gustavo. Aí o São Paulo parece que acorda para o jogo, né? Tem a chance, inclusive, do Luciano de ampliar ainda para o segundo tempo. O Júbio e o Ademir não desistem, tentam criar mais situações de gol para o Bahia no final do primeiro tempo. O segundo tempo começa com uma pressão também do Bahia. E aí, num outro erro, um erro na defesa do Bahia, um erro, perde a posse na lateral, o São Paulo constrói a jogada do segundo gol. E o terceiro gol do Lucas, aí, se você, a gente vai rodar na imagem, o espaço que o Lucas teve para finalizar. Então, foram dois gols, aí a gente está vendo o gol do Rato. O Rato tinha acabado de entrar, inclusive, no jogo. Não fazia gol há um tempão, a última vez que o Rato tinha marcado um gol foi na semifinal da Copa do Brasil, jogo contra o Corinthians, que classificou o São Paulo para a final da Copa do Brasil, né? O São Paulo foi campeão ano passado. Mas é isso, assim, não foi um jogo muito vistoso do São Paulo, mas o São Paulo aproveitou as chances que teve, matou o jogo. Do lado do Bahia, empilhou uma série de chances, não conseguiu e deu três gols ali. Facilitou e muito a vida do São Paulo para construir esse placar. Ô, Thiago, agora deixa eu te perguntar uma coisa. A Jô fez bem a leitura aí do São Paulo, mas eu estou exagerando se eu disser que o Bahia vacilou pra caramba. E é o segundo jogo, porque contra o Vasco também foi uma equipe que errou bastante, né, Thiago? Bom dia. Oi, Jéssica, tudo bem? Bom dia pra você, Martinho, Tales, a Joana. Não, não exagerou, não. Foi certa na análise. Realmente foi um primeiro tempo em que o Bahia desperdiçou as chances de abrir o placar. O torcedor estava animado com essa possibilidade de uma mudança no time. O Ademir entrou de primeira, o Lúcio, o Rodrigues também. Foram dois jogadores que tinham ido muito bem contra o Cruzeiro, no empate contra o Cruzeiro. E quando entraram na partida contra o Vasco, o time já perdendo de 3 a 0, deram uma cara nova à equipe. E realmente o primeiro tempo foi um Bahia bastante agressivo. Esse lance aí, com 40 minutos do primeiro tempo, se vira 0 a 0, a tendência era o Bahia até poder manter um pouco esse ritmo ofensivo. Mas aí vem o gol e dá aquela quebrada, dá uma esfriada no próprio torcedor. O Marcos Felipe já não tinha ido bem contra o Vasco, ele próprio reconheceu depois do jogo. Deu a cara para bater depois do jogo, porque tem muita gente que erra e não quer dar entrevista coletiva depois, na zona mista, nem para os microfones da Globo, do Sport TV. Mas não, não foi o caso. O Marcos Felipe foi lá e falou, admitiu os erros, falou sobre a reação do torcedor. E realmente, o Bahia não soube aproveitar as chances. Mais uma partida muito abaixo, bem abaixo do Cauli. O Lúcio se esforçou, esteve bem, cansou no final normal. O Everaldo ainda entrou para dar aquele auxílio ali no ataque. Eu não entendi muito a saída do Ademir. Acho que o Ademir era a válvula de escape do time, o cara mais rápido. Você já não tinha o Biel, por conta de dores lombares. Era esperado que ele voltasse e continuasse. Porque ele havia sido titular contra o Cruzeiro, que ele continuasse contra o Vasco. Não jogou por conta de dores lombares. Nessa partida, mesma coisa. Sentiu ainda a coluna, não jogou. Então, o Ademir era o cara da rapidez do time, da velocidade. E o Senna acabou tirando ele no decorrer do segundo tempo. Modificou, entrou o Rafael Ratão, entrou o Everaldo. E depois do segundo gol, o time ainda tentou, ainda dava tempo de tentar o empate. Mas não teve competência e são dez jogos, apenas duas vitórias nesses dez jogos. É uma situação que era confortável, tranquila. Passa a ser bastante preocupante. Mesmo se tratando de G7. Se virar G7 para a Libertadores, mesmo assim o Bahia ainda está com risco. Hoje vai ter que secar o Cruzeiro, para o Cruzeiro não ultrapassá-lo na tabela. Pois é, e era a oportunidade do Bahia encostar ali, né? E agora já abre um distanciamento grande ali na tabela. Mas pelo lado do São Paulo, amigos, é um jogo... O São Paulo me pareceu sentir bastante eliminação na Copa do Brasil para o Galo. Decaiu em desempenho, intensidade de jogo, enfim, o time perdeu um pouco aquela concentração. Mas ontem fez um jogo protocolar, no que lhe cabia, mas de muita estratégia. E acabou dando certo a estratégia do Zubeldia. O São Paulo, ao contrário do Bahia, é um time que vacila pouco. E aproveita muito essas oportunidades. O São Paulo não faz jogos brilhantes, mas consegue vitórias muitas vezes no erro do adversário, como foi ontem. E não desperdiça oportunidades de ser letal, eventualmente. E isso vai conseguir uma pontuação que vai dando ao São Paulo uma chegada tranquila na Libertadores no ano que vem. Pelo lado do Bahia, é complicado essa fase, né? Porque, se o Bahia não conseguir, eu acho que já tem um gostinho de decepção. O fato que parece que o Bahia não vai brigar nem pela fase de G5 ali, né? Da fase de grupos da Libertadores. E o Bahia, que já perdeu o Campeonato Baiano nas Copas, na Copa do Brasil especificamente, conseguiu eliminar o Botafogo. A gente falou tanto do Botafogo aqui. Conseguiu eliminar o Botafogo, mas depois, assim, foi muito pouco competitivo contra o Flamengo. Foi eliminado sem oferecer resistência. Sem oferecer tanta resistência. E o Flamengo já estava numa... E diante de toda a expectativa que se criou, ainda ficar fora da Libertadores é um ano muito decepcionante para o Bahia, né? O Bahia, quando consegue ficar na Série A no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, já se cria essa expectativa pelo tamanho do investimento e tudo que pudesse acontecer. Depois ali, o meio campo... O Bahia parece que ficou refém também do próprio sucesso no primeiro turno ali, de não conseguir outra alternativa além de um time. E hoje virou um time, ainda que siga conseguindo envolver... Ontem, em alguns momentos do jogo, conseguiu envolver o time do São Paulo. É um time previsível, né? Um time previsível. E esse foco que é necessário no final de campeonato parece que está faltando muito lá. E os lances são muito esquisitos ali. O lance do goleiro... Além do goleiro, me chama a atenção naquele lance que acontece o erro e aí vai tentar consertar o que está sendo feito. O Gabriel Xavier, ele começa a marcar a bola para tentar desviar. Ele desvia para o outro lado. Ele abre o gol. Olha aí o lance. Mais ainda para o... Ali ele está tentando conectar com o lado direito. A câmera depois de trás do gol vai mostrar isso. Ele tenta tocar para o Arias, né, Thiago? Essa câmera aí mostra. Ele tenta fazer a ligação rápida ali. Enfim, são coisas que acontecem ali. Olha o Gabriel Xavier lá. Ele vai e desvia. Ele abre o gol. Ele protege o canto do gol. E esse lance aí, também, do segundo gol, também é muito curioso. Porque olha a dificuldade de reação na hora que o Bahia perde a bola. Isso irrita o torcedor, né? E o clima já não está bom. Bom, e tem dois jogadores do Bahia próximos ali, do jogador do Palmeiras que rouba a bola. E olha como o Bahia é passivo diante dessa situação. E ainda tem o Canu ali que consegue fazer o desarme, mas um desarme ali com o famoso pé mole ali, né? E ainda sofre ali. E isso acaba que o Marcelo ainda talvez possa falar mais. Porque o clima já não está legal, né? O torcedor do Bahia já está decepcionado com o que vem acontecendo. Esse tipo de lance, esse tipo de derrota ajuda a construir uma bola de neve que depois é difícil de resolver. O Bahia vai ter que tentar aí com o Senna. E ontem, especialmente, o Bahia, dos 13 jogos anteriores, tinha jogado com a mesma formação. Com exceção de quatro mudanças em quatro jogos. Fez uma mudança em cada um dos últimos quatro jogos. Porque o normal, o Bahia talvez seja o time titular mais repetido do campeonato. O Rogério sempre repete os mesmos ondas. E tinha muita, Tiago pode me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem aqui. Mas tinha já um pedido da torcida para que mudanças acontecessem. Ontem elas aconteceram, né? Lute foi titular, Everaldo não jogou. E não... A Demir foi titular e elas não funcionaram ontem. O Bahia parece que... E elas não funcionaram, mas os velhos defeitos foram repetidos. O Bahia, às vezes, parece que joga num grande meio de campo sem áreas. Sem uma área para atacar e sem uma área para defender. No grande meio de campo, o Bahia vai bem. Mas não é efetivo na área nem defendendo e nem na área atacando. É. Só passar uma correção. A gente estava com a nossa tarde dizendo que o São Paulo era quinto. O São Paulo é sexto colocado, tá? Quinto é o Flamengo. Quinto é o Flamengo com 55, que joga hoje ainda, né? Tem 55 pontos, 31 jogos. O São Paulo é sexto, 54 pontos, 32 jogos. Estava falando antes do Vasco, que tem um elenco que você olha e o Vasco está acima da sua capacidade. O Bahia está abaixo. Pelo investimento que fez, tanto no começo do ano quanto na janela do meio do ano. O Bahia deu demonstrações de que poderia estar acima de onde está e não chegou. O São Paulo não, né, Joana? O São Paulo acho que é... Está na sua capacidade. Acho que a realidade do São Paulo é essa. O São Paulo está na sua previsão. Já superou 2023, né? O Campeonato Brasileiro de São Paulo já é melhor que o do ano passado. O São Paulo, pouco a pouco, vai... Está dentro da projeção, né, Ju? Eu acho que o São Paulo esperava chegar à final da Copa do Brasil, né? E esperava também chegar à final da Libertadores. Tinha uma grande esperança para isso. Agora, falar que não está dentro do que era esperado, acho que está dentro, sim. Você está vendo as imagens do Zubeldia? Meio assustador. Esse chute aí molhou metade do banco, inclusive. Se você olhar só as imagens do Zubeldia, você imagina que o São Paulo foi goleado no jogo. E eu falei bastante disso no Sport TV News. O São Paulo conquistou o resultado. É óbvio, foi importante. Vai dar tranquilidade para essa briga pelo G4. Coloca o São Paulo numa situação mais confortável na tabela. Mas não quer dizer que tenha sido um jogo tranquilo para o São Paulo. Longe disso, muitos erros, muito erro de passe, muita bola rifada. E teve... Eu não sei se eu usaria a palavra sorte, né? Teve a eficácia ali, foi oportunista o suficiente para aproveitar as chances que teve para fazer o 3x0. Mas foi um jogo muito sofrido de muitos erros, né? Mais uma vez, o lateral esquerdo, o Jamal Lewis, não teve uma partida boa. Inclusive, foi substituído no segundo tempo. Olha aí, ó. Meu Deus do céu! O que ele chutou esse homem? Ele ficou muito irritado, realmente. O São Paulo não tem o Wellington. Já se sabe disso há algum tempo. E o substituto imediato, ele não é bom. Ou, pelo menos, não está entendendo. Não está entendendo. Então, não está funcionando. Não entrou o Arboleda. Aliás, a zaga do São Paulo, com uma nova formação ontem, ele optou pelo Sabino. Desloca o Alan Franco para o setor direito. O Alan Franco, que hoje, talvez, seja o zagueiro em que ele mais confia. O Arboleda tinha falhado no jogo contra o Criciúma. Cedeu um gol claro também para o Criciúma. A conta só não ficou pior, porque o Lisieiro, que entrou, inclusive, na lateral esquerda daquele jogo, faz aquele golaço e empata. Mas ele tira o Arboleda, dá um descanso para o Arboleda e coloca o Sabino. Que não foi mal, mas, assim, o que eu acho que acontece com o São Paulo, e está dentro da sua primeira análise já, é que o São Paulo, com as eliminações, que tinha uma expectativa maior em Copa do Brasil, principalmente em relação a Libertadores, deu aquela desconcentrada clássica em reta final de Campeonato Brasileiro. Desconcentrou. Então, o próprio jogo, se a gente avaliar o jogo do São Paulo inteiro, é isso. Tinha um desinteresse do São Paulo no jogo, uma falta de concentração que provocou uma série de erros. E aí, deu uma acordada, aliás, com o presente do Marcos Felipe. O Luiz Gustavo estava de frente, tinha tentado cinco minutos antes, né? Foi o primeiro chute do São Paulo no jogo. E aí, aproveitou. No segundo tempo, o Rato, que marcava um tempão, ganhou um presente também, né? Que foi outra jogada, um erro do Bahia, que perde a borna lateral. O terceiro do Lucas nem se fala, então. Mas é um time que está claramente mais desinteressado, está desligado, mas precisa acordar, né? Para garantir uma classificação tranquila na fase de grupos da Libertadores. E tem uma outra coisa importante, porque por causa dessa queda de rendimento do São Paulo, começa essa discussão. O Zubeldia fica, o Zubeldia não fica. E eu acho errado considerar o trabalho do Zubeldia ruim, e acho errado pensar em trocar. Mas até isso, ele mesmo com 61% de aproveitamento no ano, até esse debate vem para a torre, né? Ele aparece justamente porque a performance do São Paulo, o São Paulo está devendo um pouquinho dentro de campo. E aí